E essa daqui é a Betel, telefones e celulares, agente autorizado do BCP, tá com a promoção BCP. A habilitação ficou mais barata, paga-se quanto? Ficou. Pela BCP você sempre faz um bom negócio. Hoje ela tá dividida em três vezes. Não tem juros nessas três vezes, não tem taxa adicional, não tem nada. São três parcelas de R$ 90,00. Três parcelinhas de R$ 90,00. E a novidade melhor da BCP, você que pediu, você que queria aquele aparelho um pouco mais barato, eu vou dar o exemplo do 1, porque a BCP diminuiu o preço. Eu vou falar do Motorola, o 700, com carregador rápido e com bateria verde, por R$ 299,00. Puxa, ficou fácil de ter um aparelho BCP, olha só que beleza. Ficou, ficou no preço praticamente daquele, quase no preço daquela promoção de dezembro. Então R$ 2,99,00 com dólar no jeito que tá, gente, é muito barato. É vir e habilitar a sua linha, tá? Então vem e habilita, viu? Você que tá querendo ter um celular, chegou a hora. De segunda a sexta-feira, Betel te espera das 9h às 7h, no sábado das 9h às 5h, domingo, horário de shopping no Jardim Sul. Avenida Ibirapuera? O telefone é 549-9733, em frente à igreja de Moema. Tem outra loja em Moema, telefone 575-8444. E lá no Tatuapé, 667-14333. No Jardim Sul, o telefone é 844-6660. E lá na freguesia do O, 876-6699. E loja em Jundiaí, 739-647-46, Betel, telefone dos celulares. Vem fazer bom negócio com o BCP aqui, certo, Betel? Certo.